Dá a bola na marcação por ali, o Biel perdeu, recupera a broca, é bola, boa, desarrumado o Grêmio, vem Bidou, cruzou, a bola vai, Bidou, 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 Bidou. A nação celeste, aqui na independência, o sonho que se sonha só, é só um sonho só, sonho que se sonha junto, é realidade, Bidou, 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 B do Mafalhá. Bonito, 1-0. Grêmio 0. Fabrício Detalhe. Sempre pelo lado esquerdo. O lado que vem dando certo. Matheus Pibu levantou a cabeça. Perna esquerda. O cruzamento rasteiro para a grande área. A bola passou pelo lateral Rodrigo Ferreira. Camisa 15 do Grêmio. Contra o próprio patrimônio. Também na bola o Edu Imperador. Fazendo um corta-luz no goleiro Premo. Mas o gol pra mim é de quem chutou. O gol pra mim é do Pidu. O chefia põe na conta do Pidu. É gol do rei de copas. Cruzeiro. Cruzeiro 1. Grêmio 0. É o sexto gol do Cruzeiro na série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro do Pidu. E gol importantíssimo. Vê o Grêmio. Vinha. E a quarta broca. Que festa. Piquetito. Para ação celeste. Márcio Resende. Só não. Só vou discordar do meu grande amigo Calazans. Para mim, gol contra do Rodrigo. A bola foi cruzada para a área. O Rodrigo tenta cortar e joga contra o próprio patrimônio. Como o Calazans muito bem viu. Mas ela ia passar. Sim. Eu estou contigo. Realmente foi um gol contra. Mas eu fui na narração do Pique. Então a moral para o Bidu. Mas para o contra também. Então fechamos. Fechamos. Fechado 100%. Nesse momento é Bidu. Se o homem mudar na soma no intervalo aí tudo bem. Tá legal? Exatamente. Estamos contigo. Pique. 1 a 0. Para mim, Matheus Bidu. Mais um Vasco Resende. É catedrata. É catedrata.